Moscou e Pyongyang assinarão uma série de documentos importantes durante a viagem do presidente russo Vladimir Putin à Coreia do Norte esta semana. O Kremlin confirmou que Putin viajará ao país para um encontro de Estado amistoso. Entre os acordos a serem assinados está um possível tratado de parceria estratégica. Americanos e europeus estão há meses manifestando preocupação sobre a aproximação entre Rússia e Coreia do Norte. O Ocidente acusa Pyongyang de entregar munições a Moscou para sua ofensiva na Ucrânia, em troca de assistência tecnológica, diplomática e alimentar. O secretário-geral da OTAN, Yannis Stoltenberg, afirmou que a visita de Putin mostrava o quanto a Rússia necessita do apoio de líderes autoritários para realizar sua ofensiva no território ucraniano. Em Moscou nesta segunda-feira, o presidente russo nomeou por decreto 12 novos vice-ministros de defesa. Entre eles está Anna Tsivilyova, prima de Putin, sobre a qual pesam sanções europeias. Tsivilyova ficará a cargo dos temas relativos à ajuda social e habitação dos militares.